Vamos lá com as informações da segurança pública em destaque para esta terça-feira. Inicialmente, trabalho desenvolvido por parte do Policiamento Ambiental, que esteve na cidade de Tapejara, vistoriando algumas denúncias encaminhadas aos policiais ambientais. Uma denúncia anônima de um funcionamento ilegal de uma oficina mecânica e destruição de mata nativa no perímetro urbano. No local, foi vistoriado um empreendimento que realiza serviços potencialmente poluidores de trocas de óleo e serviços de mecânica. Conforme os policiais, o estabelecimento estaria funcionando sem possuir licença de operação. Houve a constatação também de que houve a supressão de vegetação às margens do rio Caramirim, onde restaram tocos de vegetação suprimida. Bem como o fechamento com o muro sobre o rio, serviços realizados sem licença do órgão ambiental competente e contrariando a legislação ambiental vigente. A Brigada Militar, em Lagoa Vermelha, efetuou a prisão de um foragido na noite desta segunda-feira, dia 29, quando o 3º Batalhão de Choque, em apoio ao 10º Batalhão de Polícia Militar, identificou um suspeito com um mandado de prisão. Durante patrulhamento em locais conhecidos pela comercialização de um entorpecente e com característica de disputa por território, a Brigada Militar efetou a abordagem a um suspeito de 21 anos de idade. Quando foi realizada a sua identificação, houve a constatação de que havia um mandado de prisão em seu nome. O homem foi conduzido para o hospital para exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para a realização do registro policial e dos demais trâmites legais. No início da noite de segunda-feira, dia 29, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a uma saída de pista com um tombamento de um caminhão. O acidente aconteceu no quilômetro 166,6 da BR-285, na cidade de Muitos Capões, aqui entre Lagoa Vermelha e Vacaria. No local, um caminhão com placas de Laguna, Santa Catarina, estaria transitando no sentido Vacaria à Lagoa Vermelha. O condutor de 35 anos de idade foi socorrido pelo SAMU e encaminhado até o atendimento médico no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, na cidade de Vacaria. Conforme a PRF, ele teve lesões graves em um dos braços e segue internado. Destaques da Segurança Pública, outras informações estão disponíveis no site lagoefm.com.br. Amanhã, a gente retorna este espaço trazendo outras informações da Segurança Pública. Até lá. Tchau.